Estamos mais uma vez no grande tema do Fado, agora já com o veterano. Com o veterano, é verdade. Vem de Borba. Aliás, não fosse ele da família Geadas. Com certeza, e só Geadas, mas vai aquecer o público. José Luís Geada. Olá, Zé. Tudo bem? Você que tens crescido, ah? Pode crer. Está tudo bem. Que irmão, tem cantado muito? Sim, também. E tu? Sim, também. Então pronto, para as pessoas que não vos conhecem, conta-nos lá como é que está apaixonado pelo Fado. Desde pequeno. Desde pequeno que tive sempre este bichinho por cantar. Pronto, estava com a minha avó, ela me tinha lá no rádio, num giro de discos antigo. Era a canção de João Pedro e Maria Lenda da Fonte, e foi aí que eu comecei a gostar do Fado. Quantos anos tens, Zé? Tenho 14. 14. E vieste com quem? Com a minha mãe e com a minha avó. Onde é que está a mãe? O avó está ali à frente. Obrigada por terem vindo. Obrigada. Quem é que vai acompanhar, José? A guitarra portuguesa, Sidónio Pereira. Muito bem, um aplauso. Na viola, António Queiroz. Já que falas do Sidónio Pereira, aproveito para mostrar este disco que acaba de sair do Sidónio Pereira. Narração exata. Muito obrigado, Sidónio. E muito sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui tem mais uma sugestão musical. Olha, José Luiz, o que é que vais cantar? Vou cantar a música do Fado Cravo a Viela, de Alfredo Marceneiro. Muito bem. Queres dedicar a alguém? Quero dedicar a todos os que me apoiaram e que me podem apoiar. Quero dedicar à minha turma e a todos os que gostam do Fado. E hoje é dia dos namorados. Não queres dedicar a ninguém especial? Estou solteiro. Estou solteiro. Então pronto, pode ser que depois disto já fiques casado. José Luiz Geadas. Anda, Sónia, anda para aqui. Fui de Viela Em Viela Sob a luz de um candeeiro Estava ali o Fado inteiro Pois toda ela era Fado Sob a luz de um candeeiro Estava ali o Fado inteiro Pois toda ela era Fado Arvorei-me um ar gingão Um certo ar fadistão Que qualquer homem assume Pois confesso que aguardei Quando por ela passei O convite do costume Pois confesso que aguardei Quando por ela passei O convite do costume Em vez disso No entanto No seu rosto só vi pranto Só vi desgosto E descreça Fui-me embora Amargurado Era Fado Mas o Fado Não é sempre o que se pensa Ainda Ainda Recordo agora A visão que ao ir-me embora Aguardei da mulher perdida Na pena Que me desgarra Que me desgarra Só me lembra Uma guitarra A chorar Penas da vida Na pena Na pena Que me desgarra Só me lembra Uma guitarra A chorar Penas da vida Obrigada Obrigada Juntada e Juntada Vem José Luís Viva a Morba Agora já estás mais solto Agora já está Ainda és muito novo Para chorar Penas da vida Tens aqui uma recordação Uma caneca do Portugal Com a sessão Oi Olá Lá vai ele Compreendi-te Não me quejas Não me quejas Dá lume Está bem João Mário O que é que temos a dizer Sobre José Luís É José Géder É grande fadista É de Borba É de Borba Sem bigode Borba e bigode A da chalaça Eu gosto muito De ouvir o José Eu já o conhecia Já até tive O grado prazer De o acompanhar Numa canção para ti E percebi logo Que ele era Que ele era uma promessa Do fado Porque ele tem realmente Uma intuição muito grande Canta bem Ele sabe aquilo que faz Tem a divisão Tem o tempo Do fado E a coisa mais difícil Às vezes é o tempo Porque a maior parte das pessoas Cantam A maior parte das pessoas Algumas pessoas Cantam sem tempo E o fado Há bocadinho estava a falar Isto com o Queiroz Com o António E estávamos a dizer Exatamente isso O fado tem o seu tempo O fado tem as suas características E muitas vezes Faz confusão Entre aquilo que é fado Porque a barreira Entre aquilo que é fado E aquilo que não é fado É muito tênue Porque eu tenho Tenho para mim E costumo dizer isto Que o fado É uma questão de interpretação Tudo se pode cantar em fado Tudo Não há nenhuma canção Que não se possa cantar em fado Porque o fado É um estilo É uma interpretação É um tipo de interpretação E desde que se deu o sentimento E o Zé dá Com muita facilidade Porque tem uma voz Muito bem Muito fadista Eu gostei imenso De tu ouvir Zé E sou teu fã Obrigada E também queria dar Um abraço especial Ao António Queiroz E ao Sidónio Que são amigos De longa data E que tocam realmente muito bem E acompanham muito bem Muito obrigado Pois eu tenho também A felicidade de conhecer o Zé Há muito tempo E primeiro Rápido também Olhando para esta iluminatória Esta há mais uma vez Há pequeno ouvimos a Mara E agora ouvimos o Zé De facto extraordinário Este país é incrível Porque não deixam de vir aqui Miúdos A cantarem desta forma E vai ser lindo para votar É verdade Portanto mais um Enfim Mas desse problema Estamos nós ouvindo Exatamente Lá em casa é que terão decidido Eu acho que o João disse tudo Não vou perder muito mais tempo O Zé canta Muito e sim bem É muito fadista Tem o tempo certo De facto Eu estava a ouvi-lo E o João estava a brincar comigo A dizer acorda Porque eu estava exatamente A perceber a divisão que ele faz E é muito boa Portanto Mas ele tem intuição Portanto isso é o fundamental É fadista Acho que o Zé tem isso É muito fadista Deixando-me só dizer uma coisa Posso? Sim, 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 João Eu estava à espera Que ele dissesse À beira de um candeeiro Mas não Tal como é solteiro Não é? Agora vai sair o candeeiro Mas não saiu Posso contar uma do Zé? Se for muito rápido Não é muito rápido O Zé uma vez Cantou uma coisa De António Pinto Bastos Que era o mestre Alentejano Que dizia Não sei Diz-te na C Só que o Zé cantou Na C Diz-te na C Era a mesma coisa Eu não sei Diz-te na C Eu nasci Diz-te na C Muito obrigado Mas há aqui vontade Estava aí Pode ser Zé, obrigada Para ficar com a tua família Obrigada Até breve Vamos parar por aqui O grande prémio do Fábio Obrigada